Dobrou o movimento de carros, né? Já tem aquela movimentação comum do fim de semana, mas justamente por causa da saída das pessoas, dos turistas que estão pegando a estrada. Boa noite, capitão. Dobrou o movimento e como é que está sendo a atuação da PM? Reforço nas principais cidades turísticas. Boa noite a todos. A Polícia Militar está trabalhando para a prevenção de acidentes. E nós reforçamos nosso efetivo com mais de 50% para essa prevenção dos acidentes e também reforço nas principais cidades turísticas do estado de Goiás. Enquanto a gente conversa, eu vou pedir para o Douglas ficar mostrando aqui o movimento intenso, carros, caminhões, carros de passeio, pessoal pegando a estrada. Nessas saídas das cidades não tem barreira sanitária. Essas barreiras com medição de temperatura, checar se a pessoa tem a reserva, vai ser em determinadas cidades turísticas já na entrada, nas proximidades, né? É isso mesmo. Pelo menos aqui na saída de Goiânia a gente não tem como fazer esse controle, porque a gente não sabe qual é o destino do cidadão. Então, nas cidades, como eu disse, nas principais cidades turísticas vão ter lá suas barreiras sanitárias, onde lá vão fazer essa aferição de temperatura e verificação de reserva. A orientação é essa? Não pegar a estrada se já não tiver certinho aí, se tem um lugar para se hospedar? É, nossa orientação sempre é, primeiramente, se for dirigir, não beba, né? É, porque se você não gosta da sua vida, tem amor pelo próximo, né? Então, não basta você só não gostar da sua, você tem que gostar do próximo, tem que respeitar o próximo. E chegando lá na cidade, vai ter a orientação da cidade sobre essa reserva ou não. Mas, se for pegar a estrada, regularize a sua situação, faça a sua reserva, não vá ser um local pré-determinado. E, como de sempre, as dicas de sempre, né? Fazer revisão no carro, pegar a estrada com calma. Apesar das rodovias estarem relativamente boas para a rodagem, isso é um fator que causa mais acidente, porque, como a pista está melhor, o cidadão acha que pode correr mais. E aí que está a situação do acidente, né? A pessoa comete mais infrações de trânsito e, possivelmente, pode se envolver mais em acidentes. Então, se for pegar a estrada, vá descansado, principalmente não beba, respeite a sinalização e respeite o outro que está na outra direção também. Vai ter bafômetro também nas fiscalizações? Sim, nós estamos com, nossas equipes todas estão com bloqueios nas rodovias, não só nas barreiras de fiscalização, mas também no transcorrer da via, estamos com nossas barreiras para fazer a fiscalização do bafômetro, que isso é imprescindível. É isso aí, viu, Silvia? O recado está dado, né? A polícia vai estar bem presente aí, são mais de 340 policiais militares reforçando nas cidades do interior. Vai ter cavalaria, vão ter embarcações para a região do Rio Araguaia. Vai ter também uma força-tarefa que envolve as prefeituras, governo do estado, secretarias de saúde, ministério público, defensorias públicas. Então vai ser uma ação conjunta para evitar a disseminação do vírus, evitar também as cenas que a gente viu no feriado passado.